No programa de hoje, vamos mostrar o trabalho das equipes de vacinadores do Distrito de Saúde Rural que percorrem estradas, ramais, calhas dos rios, em busca de idosos que precisam se vacinar e se proteger contra a Covid-19. São profissionais que levam saúde e esperança às comunidades ribeirinhas da capital. E mais, uma unidade básica de saúde exclusiva para atender casos de Covid em Manaus. A unidade chegou a receber mais de 250 pessoas suspeitas de infecção em um só dia. O programa DocNorte está começando agora. Nós mostramos que para vacinar a população de uma cidade é um grande desafio, por conta de vários fatores. Logística, segurança, definição de quem vai receber as primeiras doses e até mesmo notícias falsas. Agora imagine lidar com todo esse processo em comunidades ribeirinhas, onde o único acesso é de barco, como esses. São mais de 1.500 idosos entre 65 e 69 anos que moram em localidades ribeirinhas de Manaus. Uma batalha que exige muita disposição de quem está na linha de frente. É a dificuldade com a logística. É muito dificultoso, né? A parte rural. Nós temos percursos muito difíceis, onde nós não conseguimos chegar até lá de lancha, de rabeta. E nós temos que caminhar até uma hora para chegar nesses pacientes. Nossa Senhora do Livramento é uma dessas comunidades e fica a 20 minutos de barco saindo de Manaus. A região é formada por outras três comunidades menores. Agrovila, Julião e Colônia Central. Nossa equipe acompanhou um grupo de agentes de saúde da Prefeitura de Manaus e militares da Marinha, que ajudam na operação. E vimos de perto as dificuldades enfrentadas por quem vive nessas comunidades rurais. Teve algum caso grave, morte aqui no Magrovila? Já. Apesar que aqui já morreu uns dois, já foi infectado, um bocado de gente também, mais ou menos uns 10 a 12 pessoas, também foi infectado aqui. Isso causou um certo medo, né? Aí as pessoas ficaram com aquele medo. Todos aguardavam a chegada dos agentes e ninguém escondia a ansiedade em tomar a vacina. E estão esperando por esse momento? Olha, para falar a verdade, eu estava. Inclusive, a minha esposa, ela ouviu muita conversa furada de Fico News e não recorreu, não. Eu estava falando para mim, rapaz, acho que Deus permite capacidade aos homens para sair desse escape, né? Eu acredito muito que Deus tenha concedido essa capacidade para os cientistas fazer, porque como é que ficaria uma unidade que fosse proliferante sem ter uma saída? Amigas inseparáveis, Dona Verenice e Maria Ângela chegaram cedo no local para receber a vacina. Nós quase não se separamos muito, né? Então, se uma tem que fazer uma fase, a outra... Então, geralmente, amigas. Até na hora da vacina, vai ser... Amigas. Mas, teve gente que acompanhou de perto a pior fase da pandemia no Amazonas. O senhor Raimundo chegou a colocar placas informativas junto com outros moradores, pedindo que as pessoas de Manaus não viessem com frequência para a comunidade. Já teve casos que aconteceu aqui na própria vila. As pessoas estavam muito bem aqui, tranquilas. Aí vem gente de lá que, às vezes, não tem nada a ver, que vem passear e quando chega aqui deixa. O que aconteceu aqui? Deixa o vírus aqui, já infectou algumas pessoas, mas, graças a Deus, agora está tudo tranquilo. Acompanhamos uma equipe de vacinação que percorre casa por casa, levando a vacina. É a chamada busca ativa dos idosos. Eu fico feliz, né, de poder, assim, muitos, né, reconhecer o nosso trabalho, né. E quando nós alcançamos nossos objetivos, né, de, assim, ajudar, poder ajudar todos, né. Eu fico feliz com isso. Maria Ione é moradora da comunidade e há 10 anos trabalha como agente de saúde da UBS local. Ela conhece a realidade da região e se emociona ao falar da dificuldade que essas pessoas enfrentam. Muita dificuldade que a gente enfrenta, né, principalmente... Desculpa, gente. Eu imagino que toda a batalha que vocês estão enfrentando, todas as dificuldades, não só na capital, mas aqui, principalmente no interior. Principalmente aqui, principalmente nos igarapés, né. A dificuldade é muita, né. Saem por aí, é sol, é chuva, mas estão por lá, né. Poder levar, assim, um pouco, assim, de conforto pra eles, uma palavra, né. Porque muitas das vezes a gente chega na casa, muitas das vezes eles não estão, assim, doentes de patologia. E isso, muitas vezes, é a falta de uma conversa, né. Porque tem muitos que moram sozinhos, né. Eles acabam sendo psicólogos também. Tudo, né. Eles querem que a gente seja médico, psicólogo, enfermeiro, técnico, tudo, né. Essas lágrimas são de que aí, né. De alegria, né, satisfação, né. De poder levar um conforto, né, pra eles, né. O dia 12 de janeiro de 2021. O Amazonas registrava 1.958 novos casos confirmados da doença. A população vivenciava um novo surto e sofria com hospitais e cemitérios locais. No meio de tudo isso, a Secretaria Municipal de Saúde inaugurava um novo espaço pra reforçar o atendimento precoce no combate ao vírus, que naquele momento já tinha matado quase 4 mil pessoas só na capital. Nós conversamos com a enfermeira-chefe da Unidade Básica de Saúde, Newton Lins, especializada em atendimento a casos suspeitos de Covid, que chegou a atender mais de 200 pessoas por dia. Qual foi o limite, o pico de atendimento aqui nessa unidade? Quando foi? Quando ela inaugurou, dia 12 de janeiro de 2021. A primeira semana, até a segunda semana, foi muito grande a demanda daqui. As filhas imensas, né, pra atendimento, foi muito, muito, muito grande. Chegou a quanto o atendimento, mais ou menos? 250 pacientes, 260 pacientes ao dia. Por dia? Sim, dia. E vocês conseguiram dar conta tudo nisso? Sim, a gente passava do horário de atendimento, né? Teve dias que a gente ia até 10 da noite, sendo que a unidade funcionou de 7 da manhã às 19 da noite, né, e finais de semana ela funciona de 8 às 18. Então foi uma união de esforços, digamos assim, de todos. Sim, foi uma união, foi uma união de esforços. Foi solidariedade, né, com a população pra atendimento. Chegavam pessoas aqui que, às vezes, a gente nem podia prestar atendimento, né, que são situações de emergência e que a gente não poderia atender aqui. Teria que orientar, informar qual unidade teria que procurar pra que ele fosse atendido. Porque aqui a gente faz atendimento de paciente estável. A partir do momento que ele começa a descompensar, que chegava o paciente saturando abaixo de 93, nós não tínhamos como atender os médicos, não tinha como atender. Não temos suporte pra atendimento de emergência. É encaminhado para os socorros? Isso, para os socorros. Porque aqui é um atendimento de prevenção, de paciente estável, né, pra fazer o tratamento. Mas paciente em situação de emergência, nós não temos como atender pra estar aqui. Hoje a unidade atende um número bem menor de pacientes. Um reflexo que, segundo a enfermeira, se deve à chegada da vacina. Depois que veio a vacinação, o atendimento diminuiu bastante. Entendeu? A gente atendia, já chegou a atender já 260 pacientes a um dia. Hoje a gente teve já atendimento de 35 pacientes no decorrer do dia todinho. Durante a semana. Durante a semana. Durante a semana. Durante a semana. Final de semana também. Sábado e domingo aqui era lotado. Hoje em dia, o sábado e domingo, bem tranquilo. Nós tínhamos muita procura de idosos aqui também. Na época, né, positivo, suspeito. E a vacinação começou através dos idosos, né? Depois que começaram a vacinar os idosos e tudo, foi diminuindo até a demanda na questão dos idosos. Conforme foi o grupo, né, de idade, todinho direitinho, diminuiu bastante. Porque a gente sabe que os idosos são grupos de baixa imunidade, né, de alto risco, não é? Então a gente fez uma demanda. Mas aqui, a unidade chegou a atender muitos idosos mesmo. Nem mesmo os riscos inerentes ao contato com pacientes, todos os dias, afastaram os profissionais da satisfação em continuar fazendo o que mais gostam. Cuidar das pessoas. A gente, quando está na linha de frente, principalmente para somar, não é? Para ajudar, a gente nunca pensa que vai acontecer com você. Porque a gente aqui, todo mundo trabalha com equipamentos, de EPI, né, tudo direitinho. Mas aconteceu. Não só eu, como os outros servidores, também pegado o Covid, né? Mas a gente está aqui na extensão, trabalhando na linha de frente. E aqui mesmo a gente passa pelo atendimento médico, né? A gente faz o teste, se testa positivo, o médico dá o suporte, faz o tratamento com a gente, tudo direitinho. E a gente é afastado, não é? Para cumprir o tratamento direitinho. Depois, quando a gente tem alta para retornar, a gente retorna para o trabalho. Ou seja, vocês se preocupam mais com os outros do que com vocês mesmos, nesse momento. De atendimento, de luta. Isso, isso mesmo. Isso mesmo. Tanto eu, como vários servidores que foram infectados, não é? Que retornaram. Não tiveram medo de retornar, entendeu? Para dar continuidade no seu trabalho aqui mesmo, não é? Voltaram, continuaram. Não é melhor que na linha de frente, a equipe unida, que é uma equipe muito unida, não é? Para a gente atender o paciente, não é? Porque a gente se coloca na frente, a gente se coloca na posição deles. E passa também pela essa posição, não é mesmo? A gente também é infectado, a gente pega também, passa por tratamento, tudo direitinho. A preocupação da família foi inevitável, mas o apoio que teve foi fundamental para voltar a atender na UBS. Quando a senhora foi diagnosticada com o Covid, qual foi a reação deles? A senhora chegou a falar, para a videoconferência, como é que era essa relação? Sim, eu falei com meus pais que ficaram bastante preocupados, porque eu tive acometimento de pulmão, não é? Mas ficaram bastante preocupados, mas a gente tem o apoio da família, dos amigos, não é? O que eles falavam nesse momento? A minha mãe que ficou muito preocupada, adoeceu, assim, queria me tirar daqui, não é? Minha filha, você não pode voltar. Eu disse, mãe, não é assim, não é? Nesse momento é que a gente tem que ser solidário, não é? Eu estou passando por isso, mas, com a graça de Deus, eu vou sair, entendeu? Eu vou voltar para poder ajudar o próximo, todos aqui que passaram por isso, não é? Mas a família fica bastante preocupada, com certeza, não é? Bastante preocupada. Eu até me emociono, às vezes, falar dos meus pais, que são pessoas que sempre me incentivaram, né? Ajudar o próximo, assessorizar, principalmente nesse momento difícil de pandemia, não é mesmo? A gente, mesmo em risco correndo, a gente corre risco estar aqui na linha de frente e tudo, mas, mesmo assim, a gente tem incentivo da família, né? Para ajudar o próximo, né? E no próximo programa, vamos mostrar os impactos que a pandemia causou no serviço de atendimento do SOS Funeral em Manaus. A história de um coveiro que chegou a realizar mais de 100 sepultamentos em um só dia. E mais, como está a vida do Manoara nos dias de hoje? É jornalismo, é exclusivo, é no próximo domingo. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho